Salve, 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 artista independente, estou de volta, sou o Dragon, muito prazer, cantor, produtor musical e compositor e te ajudo a avançar de nível na música, últimas vagas pro Seja um Artista Geek, últimas, fechou? Dá uma olhadinha aí que tem outros cursos avulsos também e esse super combo aqui que abre e fecha as vagas a cada 3, 4 meses, então aproveita, tá? 9 cursos pelo preço de 2 e vamos aqui para Big Mike vs JP pra mostrar que eu leio os comentários de vocês, play Esse formato é muito louco Tudo bem, ele tenta, já que o chapéu de trabalhador precisa da ferramenta, como eu disse, precisa da ferramenta, vou apertar seus parafusos usando a chave de fenda Pode, pode dar a chave de fenda, a chave de fenda não é algo que me ofenda, a chave de fenda é o grudo na sua testa, que se foda a chave, o meu dread é a chave messa Nossa, mano, que formato doido, cara, o FMS é, tipo, é muito da hora o formato que eles criam, cara, é muito legal e mostra como os caras tem o dom mesmo, né, mano, puta que parelho A chave mestra, é a chave mestra de tudo que não presta, porque eu vou ganhar e vou brudar com champanhe, sou Gabriel Jesus, eu ganho em Alô Mãe Ganho em Alô Mãe, ganho em Alô Mãe, mas ele entendeu, você não me acompanha, essa caixa é igual a batalha e eu não te ouço Eu sou esse celular, você é o meu, porque tá no meu bolso No seu bolso mais rimo que nem metralha, infelizmente na batalha você não me ganha a cara Eu posso tá perdendo, mas eu ainda dou as cara, o Big Mark nunca vai jogar a toalha Eu tô no compromisso, nunca vai jogar e acabou de fazer isso, é por isso que ele não pinta Sou igualzinho a minha mãe, você vai apanhar de cinta Galera lá atrás, velho Porque esse cara late, esse cara que late, você apanha de cinta e eu te aperto de alicate Não aperta de alicate, ó seu arrombado, igual ao macate, você vai ser amassado Sabe por que que agora que já tá gravado, toma o seu crachá, esse ano tá eliminado Não, mano, tá eliminado, na verdade o crachá mostra que eu tô confirmado Porque esse crachá é o dos bastidores, então toma ele pro secando na Jardim das Flores Maluco, foi boa mesmo, cara, foi boa mesmo, boa indicação, hein Você não acreditaria no amor, se conhecesse os bastidores Vim do balde de lixo, vou de Jardim das Flores Sou o Jardim das Flores, manda negra, então respeita o pai Então toma seu fone, me escuta no Spotify Nossa Essa música dele é braba pra caralho Nossa Mano, eu adoro isso, os caras se destroem, tá ligado? Xinga até a mãe, aí depois dá um abraço Bye bye Peguei a referência Grudou no beat, hein? Do jeito, do jeito que cê vai Então levanta o baseado pra gente fazer a vibe Última Mas aquela maneira o Rastafari sempre batalha, desvio das rasteiras Até porque eu sou o bode, não tô de negação Só que o assunto é reg, eu sou o rapaz, eu sou o Valcão Boa referência Jota tem que rimar nesse beatzinho de reggae também, pô Instrumentalzinho massa Eu vou escolher o seu agora Faça o que você quiser Ah tá, ele escolhe Vou no reggae também, né? Aê, carai Boa maneiraça É o ragatãozinho ali também Ia sair da caixa Muito doido o formato, cara Muito doido Essa percussãozinha clássica, né? Você falou de mim, mas você não se toca É por isso que eu aponto e digo, fuck, moto, boca Você falou do meu dread, tudo no meu dread cê não toca Aqui no flow de reggae, o verdadeiro dreadlock Esse MC pra mim é fraco, o mic fraco Pra mim é só pato, cê vai morrer na praia Eu tomo seu relógio, tag raua Eu não sou Zig Marley, hoje eu vim de Zigzão Como se eu fosse o Mano Brown Tô rimando aqui no instrumental Então, ah, caminho da fazenda O campeão nacional, o Mano Ander aposenta Caminho da fazenda Esse cara me falou, só que ele não é uma lenda Então, ah, caminho da fazenda Eu sou líder do meu grupo Tchau, tchau, espero que entenda Pra mim você não vai aguentar Big Mike eu vou quebrar Você sabe, pode pá Minha rima é igual a pulseira do reggae É uma bazuca Pode passar muito tempo Não estoura nunca Me sinto resistente Eu me sinto bob Na verdade, hoje eu vim com o flow de Freud Você não entendeu? Aqui você se fudeu Só estilo cachorro No reggae é Marley e eu Caramba, que da hora Diferença ao filme Esse filme é triste, inclusive Aí Sobre gênero musical Às vezes eu tô meio punk Meio funk Vi o dinheiro rápido E Deus me disse Isso aí é trap Vi várias pessoas como eu E ele me disse Isso aí é rap Vi várias mudas Ele me disse reggae Aí eu reggae Reggae e as mudas cresceram Ó E atualmente, paizão Minha floresta não para Porque realmente Eu me sinto bob Marley Acabei com essa guerra Sem encostar a mão na tua cara Justo, porque isso é uma batalha de palavras A agressão nunca condiz com a liberdade de expressão Pois Quem rega as plantas Às vezes se esquece do dom de Deus Que é a própria plantação Cara, é? Veja, a gente vive nesse país que desmata mais que mata Eu tô falando do Brasil Eu vou aplaudir quem regou as suas flores Mas não esqueça do jardineiro do terreno vazio Do terreno baldio, né? Porque no seu jardim não tem nenhuma pante É tipo MC Hariel Se a colheita não foi agradável Calma, vai ter o replante E eu vou plantar de novo Mas ainda assim colhi muitos frutos Mas pra mim não é o bastante Porque o segredo do jardim tá nas minhas mãos O segredo nunca vai tá na merda de um fertilizante Irmão Eu não uso fertilizante E não me julgue quando você fala Big Mike não plante Pois tudo tem um motivo e uma razão Eu vou te fazer lembrar do antes Do antes de tudo acontecer Do antes do MC rimar, bater e ser freguês Sim, admito Eu tenho medo de plantar tudo E ver uma caravela portuguesa vindo mais uma vez Pesado Mas você não vai ver Se você ver uma caravela um dia vai ter um diferencial Vai ver eu, você, Black e Winnet numa caravela Só que dessa vez é invadindo Portugal Nossa, ia ser doido aí, mano Brasil contra Portugal na batalha de rima, né? Diferença sobre plantio, sobre cuidados e sobre erva daninha Eu me sinto o melhor dos jardineiros Porque toda batalha eu saio com a folhinha Essa que é a questão de quem não rima e quer sair com a folhinha Eu rimo com o coração Meu trabalho é de cigarra Cantar pra você trabalha Seu trabalho é de formiguinha E vem me falar de Portugal Literalmente eu não atravessei o continente Mas saí do país com a rima Eu posso ir pra Portugal Depois que eu esvaziar a minha agenda, sabe? Da Colômbia, da Argentina Ele vai usar o formiguinha agora Ele falou que eu sou a formiga Eu não saio ileso Pois hoje eu tô carregando o dobro do meu peso O triplo do meu peso Manda um salve pra Nasa Cigarra, fica cantando Eu levo comida pra casa Eu também levo a comida fazendo cultura E é isso que me faz ser o homem da postura Como formiga cê tem medo da sepultura Toma um chute na sua bunda Com a bunda de Tana Chura Não é, ah tá na Jura Eu tô na plateia Você tá na Jura E também tá nas ideias Canta Cigarra, canta Cigarra Perdeu pra formiga e também pro Barras e Barra Eu não perco por seu gordão Porque eu sou mais que isso Eu sou rima e construção Porque vocês conhecem Quem fala do quem pode Não é Barras e Barras É o Gold, é o Gold É o Gold, é o Gold, é o Gold Por isso que cê se fode É o Gold, é o Gold É o Gold, é o Gold Hoje o seu império vai desabar nessa noite Nessa noite eu recomeço um dia Porque o meu império é igual de Alexandrinha Porque a competição é de quem é mais gigante E pra ser campeão eu sou Alexandre o Grande Você é Alexandre o Grande Mas pra mim é chato Alexandre o Grande ou é Alexandre Pato Fala que é o Gold Gold do Freestyle Hoje a Rebeca Andrade ganhou da Simone Baird Da Simone Baird A galera, mano Só o Neo assim, ó Ele é anão Tô cansado Aê Preto e Gordo Brasileiro Vocês sabem quem eu sou A Simone Baird na verdade foi quem ganhou Mas presta atenção de esporte Nós trocou Eu não sou Simone Baird Sou a Bia do Judô Cê não é Só Olimpíadas Você não é a Bia do Judô Porque pra ganhar a minha luta Pergunta quem ajudou Você tá ligado que eu tô na parada Eu posso ficar em segundo Prata é melhor que nada Prata é melhor que nada Mas o meu sonho é trazer o ouro pra quebrada O ouro que roubaram Eu falei mais uma vez Ora, veja quem tá invadindo os portugueses Eu não, não tô invadindo o português Mas, aqui eu vou ser eficaz Realmente, você já ganhou o ouro O ouro que eu quero tá lá em Minas Gerais Pode crer, eu já ganhei por SP Então vem aqui que eu empresto pra você Até que desse jeito Aê Eu rimo pra caralho Vou fazer isso direito Por falar em Minas Gerais eu me apresento Minha cidade é ouro preto Embaçada, hein É papai Mas já Ah tá, achei que já ia dar vitória Agora é o último Porque eu tô no pico Se o assunto é Olimpíadas Eu vou ser nóis por nós Porque eu tô no pique Do Isaac e As de Queiroz Eu vim PRJ lá da terra da garoa E te ensino com quantos pau se faz uma canoa Não vou fazer uma canoa Aqui cê tá no lago Na verdade Olimpíadas me sinto num nado Eu sou o Mantle e Michael Phelps na batalha Olha pro meu pescoço Medalha, medalha, medalha Medalha, medalha, medalha Eu amo ganhar a batalha, batalha, batalha É mais um MC de pontuação Eu vivo por amor, cê vive por premiação Não é por premiação Eu trouxe a vivência Eu vivo por amor O prêmio é consequência Eu ganhei um prêmio na natação A nado Com a força do meu peito E com a força dos meus braços Dos seus braços Mas você falou piada Porque o Michael Phelps Então ele faz nada Ele é uma piada Vai tomar porrada Aqui no palco é jogador Ele corre, pedale nada Eu não corro, pedale nada Eu vou ganhar seis vezes Eu sou inspirado na Marta Hoje eu vim de Esparta Seu rap nós exporta Eu trouxe a rima Marta Cê trouxe a rima Borda Eu trouxe a rima Borda Mas tô na seletiva Eu pouco me importa Aqui expectativa Cê tá com ideia torta Não tá com a criativa Eu trouxe a rima Borda Mas trouxe a verdade Viva Carai Nossa Olhou Abriu Chutou Eu trouxe a mentira Borda Ele é a verdade Viva Do que que isso importa Se eu não vou gastar saliva Diabo é o pai da mentira Mas não tem nem pais e filhas Se o rap matar A verdade ressuscita Mas o diabo não é o cara mais forte Pois quando tá em Deus Ele sai no pinote Por isso que essa noite Se conhece o Go2Bod Você é o diabo Seu pai Seu seu fiote Não Não é fiote Eu tô intacto Sobre o diabo Eu nunca vou fazer pacto Se o assunto é diabo Ele se fode Por que que o símbolo do diabo É o bode? Nossa Então presta atenção Que agora Ai carai Porque vai ter um processo de santificação E essa noite é a prova da redenção O que era do diabo O que era dos coisão Essa noite vai virar o símbolo da salvação Não Nunca vai ser o símbolo da salvação Símbolo do diabo É o símbolo do cuzão Diabo te deu o nacional E a seleção Te dá com essa mão Te tira com essa mão Te dá com essa mão Ei carai Ai o Jota engatou Engatou o modo turbo É papai E aí Jota engatou É nesse final aí O bagulho foi doido hein mano Foi louco Nossa Então é isso família Comenta aí Que batalha mais Vocês querem que eu traga aqui Que a gente traz pra vocês Fui